O projeto utiliza o esporte para manter o interesse dos estudantes e das estudantes nas atividades escolares. Enquanto a gente bate o bolo, você confere aí essa matéria. Interessando, a Escola Municipal Mário Faustino foi a única unidade de ensino do município aprovada pelo Programa Brasil na Escola, que tem por objetivo induzir inovações e estratégias para assegurar a permanência e a aprendizagem dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, apoiando a execução das metas do Plano Nacional de Educação. O projeto utiliza o esporte para despertar o interesse dos alunos nas atividades cognitivas escolares, além de interdisciplinaridade, frequência e foco integrado. A Escola Municipal Mário Faustino respondeu ao chamado do MEC no Programa Brasil na Escola, este inovação e foi selecionada, sendo a única selecionada do município com o projeto esporte na escola, escola legal, aluno participativo. A Escola Mário Faustino fica localizada no residencial Habitar Brasil e atende crianças da região do bairro Pedra Mole, na zona leste de Teresina. Prefeitura de Teresina, cuidando da educação da sua gente. É isso aí, você falou sobre a educação que é muito importante.